Os caras tão subindo, os caras tão subindo Agora é guerra, meu irmão, agora é guerra Tava na boca vendendo pra caralho Do nada me veio, tava vindo blindado Eu chamei o pin, convoquei a tropa toda Pega a bala de titânio, vai e fura a porra toda Pega a bala de titânio, vai e fura a porra toda Favela não é lugar de polícia, o nada que já tá boladão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Eu tenho bala de chapadão, porra Tava na boca vendendo pra caralho Do nada me veio, tava vindo blindado Eu chamei o pin, convoquei a tropa toda Pega a bala de titânio, vai e vai e fura a porra toda Favela não é lugar de polícia, o homem aqui já tá boladão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Eu tenho bala de chapadão, porra Tava na boca vendendo pra caralho Do nada me veio, roubou E tava vindo blindado Eu chamei o pin, convoquei a tropa toda Pega a bala de titânio, vai e fura a porra toda Pega a bala de titânio, vai e fura a porra toda Vamos que o luto no caveirão, hein? Vamos que o seu caveirão Favela não é lugar de polícia, o homem aqui já tá boladão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Eu tenho bala de chapadão, porra Tava na boca vendendo pra caralho Do nada me veio, roubou E tava vindo blindado Eu chamei o pin, convoquei a tropa toda Pega a bala de titânio, vai e vai e fura a porra toda Favela não é lugar de polícia, o homem aqui já tá boladão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Bala na Blaze, bala no Logan, bala no Argue, no caveirão Eu tenho bala de chapadão, porra Daí, mano, pra ele Aquilo pique, só balão Tchau Tchau Tchau